Eu já vou acionar a Patrícia Piazza que vai contar que quase uma tonelada de carne foi apreendida pela polícia militar. Boa parte dessa carga estava dentro de um caminhão, não é isso? Patrícia, bom dia pra você. O que tinha de errado com esse material, hein? Exatamente, Marcelo, bom dia pra você, bom dia pro pessoal de casa. É tudo errado, viu, Marcelo? Armazenamento, nota fiscal ali que não existia, era irregular. Quem vai dar os detalhes dessa apreensão de 900 quilos de carne pra gente é aqui o tenente Danilo Frauzino, que é comandante do tático do Batalhão Rural. Bom dia pro senhor. Explica pra gente como que vocês chegaram até este caminhão aí e como que era a prática deles. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia, bom dia, Marcelo, bom dia aos telespectadores. Então, Patrícia, recebemos por meio do nosso disto de denúncia a informação que havia um caminhão e um caminhoneiro vendendo carne de um preço bem mais em conta, né, do que é praticado no mercado. Diante disso, a equipe aproximou do local indicado e realizou a abordagem desse caminhão aí que a gente tá vendo. E a gente vê que é um caminhão que não tem nem refrigeração, né? Sim, sim. Um caminhão simples, comum, que não poderia, de modo algum, transportar esse tipo de produto. E esse produto, a parte da carga que tava do caminhão e outra parcela já havia sido descarregado num açougue. Agora, como que esse caminhoneiro, ele contou de que forma que pegou essa carga, de que forma que passaria? Existe toda uma logística ali também, envolvendo inclusive um grande supermercado, né? Sim, sim. A rede de supermercados, ele realizou a venda pra esse caminhoneiro utilizando uma nota como se fosse de mochiba, o que não é o procedimento adequado. Normalmente, essa carne própria pra uso, ela tem que ser descartada em ateus sanitários, só que isso custa, né, um valor alto. E o supermercado preferiu emitir uma nota de venda como se fosse mochiba. Diante disso, o caminhoneiro, vendo a oportunidade, começou a repassar, vender esse produto, alguns açougues, né, oferecendo alguns açougues da região. Então, provavelmente, essa carne seria vendida ali normalmente, nem sempre como mochiba, seria vendida normalmente ali? Sim, seria vendida como carne mesmo, não como mochiba. O senhor tava dizendo que o forte cheiro também havia ali, né? Inclusive, uma coisa muito marcante, que a equipe ficou até um pouco assustada, foi com o odor, né, de toda a carne. Marcelo, tem uma pergunta do estúdio? Pode fazer, Marcelo. Primeiro, agradecer ao tendente aí, toda a equipe, pela participação com a gente no Balanço Geral amanhã. Quer dizer, a rede de supermercados já ia descartar essa carne, ela já não estava própria pra venda, própria pro consumo, é isso? E aí o motorista, aproveitando da situação, ao invés de descartar, começou a revender? É, mas na verdade, o supermercado que deveria ter providenciado o descarte em aterro, né, o supermercado vendeu. Essa carne, como ela tá inutilizada, imprópria pra consumo, ela não poderia ser vendida, ela teria que ser descartada. Porque o supermercado aproveitou que o custo de fazer essa venda seria melhor, revendeu pro caminhoneiro. E o caminhoneiro, aproveitando a oportunidade, tava repassando açougues. E o dono dessa carne foi preso, o caminhoneiro, tenente? Sim, foram três conduzidos a decom. O caminhoneiro, o proprietário do açougue e um funcionário que tava intermediando. Ok. Obrigado, viu, tenente, pela participação, parabéns pra toda a equipe aí.